Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta quarta-feira, hoje é dia 23 de março de 2022, a partir de agora o Nilson Araújo trazendo para você aqui informações, prestação de serviço, tem o nosso WhatsApp onde você já vai adicionar aí o nosso canal, o WhatsApp é o canal do nosso querido povo 997824426, vai se inscrevendo no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho, compartilhe aqui o nosso programa de hoje, tá bom? Então vamos pra frente que atrás está cheio de gente meu povo lindo, meu povo maravilhoso! É, olha aí, vamos lá, vamos falar aqui sobre o TSE de São Paulo que negou um pedido aí do ex-prefeito Denis Andia, é um pedido para reexame, né? De parecer desfavorável às contas de 2018, o Tribunal de Contas de São Paulo negou esse provimento ao pedido desse reexame do ex-prefeito Denis Andia contra o parecer prévio desfavorável à aprovação das contas de seu mandato relativas ao ano de 2018. A publicação foi feita no último dia 16 de março, o referido parecer desfavorável foi decidido pela Egrégia, segundo Câmara do Tribunal e publicado no Diário Oficial do Estado na edição do dia 9 de outubro de 2020. Em linhas gerais, o TSE apontou que as contas de 2018 da Prefeitura Barbarense, segundo o ano, né? Segundo o ano do mandato do ex-prefeito Denis Andia, apresentam desequilíbrio orçamentário e financeiro, falhas de planejamento e pagamentos acima do teto constitucional. Então, tá aí, né? O TSE que negou o pedido de reexame do parecer desfavorável das contas do ex-prefeito Denis Andia, aqui de Santa Bárbara do Oeste. Se eu não me engano, ele vai ser ainda candidato a isso, a pré-candidato aí a deputado federal. Com essas contas, a situação conflica, né? Aliás, né? Mas nós vamos estar acompanhando esse desfecho das contas do ex-prefeito Denis Andia. Olha, denúncia lá em Capivari, hein? Tem denúncia em Capivari envolvendo animais, hein? Envolvendo animais. Tem essa imagem que é triste, né? A gente vê uma situação como essa. Veja aí, essa denúncia, uma mulher de 22 anos que foi presa por suspeita de maus tratos animais. Ontem, lá em Capivari. Segundo a prefeitura, os animais estavam com carrapatos, desnutridos e dois morreros. Olha a situação disso aí, ó. As denúncias foram recebidas pelo órgão. No último dia 16, os profissionais do CCZ foram até o local que fica lá no bairro Engenho Velho. Após constatar os problemas, um dia depois, os profissionais do CCZ voltaram à residência e entraram em contato com a dona, que alegou não ter condições de cuidar dos animais. Mas se não tem condições, então é melhor não pegar para criá-los, né? Olha os bichinhos aí, né? Se você não tem condições de cuidar de um animalzinho desse, então dê para quem possa cuidar, para quem possa dar carinho e ajudar. Simplesmente você colocar aí entre quatro paredes e dizer que está cuidando não. Então, veja aí, as imagens falam mais do que mil palavras, né? Os animais estavam desnutridos, desnutridos, né? Olha aí, magros, sem comida. E aí o CCZ agora levou até os filhotes, ó. O CCZ levou para um lugar apropriado, né? Então tá aí. Olha, uma moça, uma influencer digital, ela está hospitalizada, está precisando de ajuda, né? Ela foi diagnosticada aí com um problema de saúde, está precisando de doação de sangue. A empresária e digital influencer de americana, Sanoi Amorim, de 36 anos, está internada, precisa da doação de sangue para a retirada de plaquetas. De acordo com informações aqui, surgiram algumas pintinhas vermelhas e hematomas nesta moça, né? Pelo corpo, na perna dela e ela estava se sentindo muito cansada. Aí no final de semana, ela procurou o hospital, através de um exame, foi possível ver, descobrir que as plaquetas estavam em 2 mil por microlitro de sangue. Quando normal, para um adulto, é entre 150 mil e 450 mil, então, bem baixo. Então, ontem, praticamente, ela disse, até comentou nas redes sociais, que as plaquetas dela zeraram. Sanoi aproveitou, inclusive, para pedir a doação de sangue, para a retirada de plaquetas. E as doações podem ser feitas através do banco de sangue do Hospital São Francisco, que é americana. O horário é de, né, às terças e sextas-feiras, das sete e meia às onze horas da manhã. Tem um telefone para contato do hospital, 3405-4370. 3405-4370. Você vai lá e você fala que quer doar sangue para a digital influencer de americana, Sanoi Amorim, de 36 anos, que está precisando aí, né, da nossa ajuda nesse momento, né. Você vê a moça bonita, né, modelo, empresária, digital influencer, e, de repente, descobriu esse problema. Vamos lá, estou torcendo aqui, pedindo para que você se restabeleça o mais rápido possível, né. Ela é muito conhecida em americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, né, por fazer lives, stories, né. Ela vai nas lojas, né. É uma influencedora digital. Então, muita gente torcendo, tenho certeza que muita gente também vai fazer a doação de sangue para a Sanoi. Meu povo, obrigado pelo carinho, valeu pela sua audiência, você que acompanha aqui o Nilson Araújo. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar, estou indo agora para o estúdio da Rádio Brasil, a M690, que em breve 81,9 FM. Tá, então, nos acompanhe agora no programa Espaço Aberto, muita prestação de serviço, dando voz ao nosso povo, à nossa gente. Conte conosco e amanhã a gente volta aqui no Jornal da TV SB Notícias. Porque mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo. Boa quarta. Boa quarta.